Olá pessoal, aqui é o Gustavo Souza e eu estou aqui em um vídeo de conteúdo para vocês, mas hoje é diferente, tá legal? Hoje eu vou falar sobre acessórios, sobre props, sobre o que mais tem de novo na fotografia newborn. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho uma surpresa super especial que o Danilo, dono da Lefotic, preparou para vocês, tá legal? Aqui comigo então a Kátia, minha esposa, ela que, quem vai falar de props, quem vai falar de acessórios, quem manja disso daí é a Kátia e o Danilo, tá legal? Danilo, dá um oi para o pessoal aí. Oi pessoal, beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Pessoal, fique com a gente que o que tem mais de novo, o que tem de especial na fotografia newborn, está aqui nesse vídeo. Meu nome é Gustavo Souza, fica comigo então nesse vídeo e siga o seu coração. Oi pessoal, eu sou o Danilo da Lefotic. Como o Gustavo já apresentou. Então aqui a gente tem os pelos. Tá ok? Esses pelos são muito práticos, muito versáteis para ser usados na fotografia. E a gente está com umas cores bem legais, novidades. A gente chama esses mais peludinhos assim de falso flocate, que limita o flocate natural e é bem mais em conta, né? E ele dá um efeito bem legal na fotografia, conforme a Kátia vai mostrar aqui na composição. Então a gente montou aqui uma produção para vocês terem uma ideia. Você sabe o nome que está essa cor aqui, Danilo? É, falso, é pelo, yaque e pêssego. Então esse é o pêssego, então a gente montou uma, para vocês terem uma ideia de como a gente pode compor. Aqui eu pus caído, porque eu vou fazer uma pose, a gente vai tentar fazer aqui no workshop essa produção. Vou fazer a pose do bracinho ou do sapinho e a gente colocou compondo aqui nesse aqui. Eu poderia colocar ele ainda com o bebê deitadinho, de cima. Ele é bem versátil, eu gosto muito de usar. Tem assim também, no cestinho a gente fez essa foto aqui no workshop também. Então aqui no cestinho também, ele serve para várias coisas. Tem gente que ainda usa ele em cima do puff, o fotografa de cima, enroladinho no wrap. Eu uso bastante, gosto bastante desses pelos. Uma observação é que ele é sintético, tá pessoal? Ele não é pelo natural, então você pode lavar na máquina, normal, higienizar certinho. Bem legal. Não corta. Isso aqui também é uma novidade, pessoal, que provavelmente na data do vídeo já vai estar no site. É um travesseirinho e a gente vai fazer com a roupinha, alguns conjuntos só com a calça e travesseirinho, outros com o shortinho, uma touquinha. Então dá uma olhada lá no site que vai ter vários modelinhos. Então esse aqui a gente usa bastante no puff. Ele ajuda a elevar um pouquinho mais a cabecinha, quando o bebezinho está na pose básica. Então ele ajuda a elevar um pouquinho, fica mais gostoso de ver a foto. E além de fazer uma composição bem bonita com a manta e ainda a calça combinando, fica bem legal. Gostei bastante. Então, pessoal, outro acessório bem interessante, que é bastante utilizado, são as mantas. E daí a gente tem vários tipos de mantas, desde algumas mais simples até outras mais sofisticadas. A gente tem essas mantas pipocas, que dão um efeito bem legal. Esse modelo aqui, a bolinha dela, ela é da mesma cor da manta. Então a gente tem esses outros modelos, que é bem legal também, que a bolinha é branca. Dá um efeito bem interessante na foto. Inclusive, essa manta aqui, vocês podem ver na foto aqui. Então essas mantas, elas são utilizadas com puff, que dão um efeito bem legal. Uma outra novidade que o Danilo está comentando são esses puffs, que agora tem a capa colorida, né, Danilo? Então você escolhe ali para ajudar a decorar o teu estúdio, conforme a tua decoração. E o que tem de diferente, de legal neles, Danilo? Então, esse é um modelo diferente que a gente trabalha, né, que é o puff retangular. E a gente percebeu que os clientes tinham alguma dificuldade nos puffs redondos no acabamento da manta. Então esse modelo aqui, por ele ser retangular, o acabamento da manta já é mais fácil de fazer. Então a caída que eu estava falando, a caída da manta aqui na frente, e na hora de puxar o fundo, ela vai ficar reta, não vai cair para os lados. Então eu tenho uma profundidade maior, né, menos área para eu ter que tratar, às vezes, no Photoshop, né, quando não aparece. Faz uma capa dessa, para o pessoal ver. Então, pelo site a gente vende ele apenas vazio, né, a pessoa pode comprar ele vazio, pela questão do frete. Quem tiver interesse em comprar cheio, eu peço que entre em contato com a gente por e-mail, porque a gente tem que fazer uma cotação por transportadora. Fica mais caro, né? E que enchimento que você sugere o pessoal usar, normalmente? A gente utiliza pérola de isopor, né, não é o isopor triturado, porque alguns puffs... É a bolinha mesmo, né? Isso, é a bolinha mesmo, né, que ela é um pouco mais cara, né, só que assim, o acabamento é bem melhor. Na questão da moldagem aqui, né, é bem fácil, daí ele acaba não marcando o puff. Então a gente sempre orienta, mesmo quem compra o vazio, utilizar pérola de isopor. Então, na hora que eu tô fazendo as minhas camadas, ele vai sobrar essa parte caída na frente, que não vai dar aquele amassado, às vezes, que o puff redondo pode dar, né, porque no puff redondo vai ficar um efeito parecido com esse. Então é que ela consegue manter a manta esticada na hora que eu prender o fundo atrás. Deixa eu ver se eu entendi. A ideia é, como a manta, ela é quadrada, se o puff for quadrado, o caimento vai ficar legal. É isso? Basicamente isso. Basicamente isso, acompanhar o desenho da manta, é. Que chato, pessoal. Isso, a gente tem também aqui o... Esse cesto... Esse cestinho, né, que o cestinho a gente tá vendendo com duas opções, ele é sem as flores, né, a pessoa pode depois fazer o próprio acabamento e algumas opções já prontas também com os detalhes florais. Legal. Dá para os dois, né, menino e menina. Se for menino, as flores são móveis, né, pode tirar. Se for menina, pode mudar a flor conforme a tua produção. Qual o problema de fazer menino com flor? Eu já vi, sabe que eu já vi? Eu ainda não tive coragem de fazer, mas eu já vi. É, fiquei coragem. Põe flor azul, põe flor verde, né. O que mais a gente tem aqui? A gente tem o que chegou de novo aí para vocês. Isso, de novo. A gente tem essa poltroninha, né, que é bem legal para fazer as fotos. Geralmente aquela com a mão no queixinho, apoiadinha. Eles ficam sentadinhos com a mão apoiadinha no queixinho. Ela tem uma facilidade de moldar, né, o material utilizado nela é flexível. E a gente tem também as opções de capinhas. Essa capinha aqui, você pode trocar ela. Pode comprar só a capinha? Pode comprar só a capinha. Ele vem já com uma capinha e depois você vai adquirindo as capinhas separadas. Legal. A layer merino, que é um material muito legal para ser utilizado. Essa layer, para quem não sabe, ela é natural. Ela vem da lã merino mesmo. É uma lã bem legal e dá um efeito muito bacana na foto. E os fundos, né, Danilo? O pessoal não acredita que é de mentira. Todo mundo acha que é de madeira. Eles perguntam várias vezes, mas é de tecido mesmo? É de tecido, tá aqui, ó. É, é de tecido e bem legal porque no início da fotografia newborn era bem complicado, né? A gente tinha trabalhado com a madeira. Eu fazia com as fotos na madeira. Eram tábuas de madeira que a gente carregava mesmo em cima do cabo. E levava com a gente. E depois, olha que veio, olha que maravilha. Mostra aí. Então, a gente tem várias texturas, né? O legal é que, na verdade, é uma foto mesmo de um piso, né, Danilo? Sim, é uma foto de um piso que ela é reproduzida no tecido. Impressa no tecido. Então, por isso que fica muito verdadeiro, porque é uma foto mesmo. Olha que bacana. Isso aqui você leva pra casa do cliente, dobradinho. Chega lá, só coloca no piso e tá pronto o seu cenário. E o legal dele ter esse tecido elástico é que eu consigo manter ele sempre esticadinho. Então, mesmo que faça... É difícil fazer marca de dobra, mas mesmo que faça marca de dobra, eu esticando essa marca já saiu. Maravilha. Então, pessoal, e a gente tem também as roupinhas, né? E é interessante falar pra vocês que as nossas roupinhas são todas fabricação própria. A gente tem o ateliê próprio aqui na loja. Então, a gente cuida de todas as etapas da fabricação da roupinha, né? Pra garantir o máximo de qualidade pra vocês. E é bom que vem no tamanho certo, pessoal. A gente já usou, validou. Então, não fica grande nem pequena, serve no recém-nascido. Então, a gente não tem essa preocupação também. E uma outra coisa que eu vi, Danilo, que eu gostei, que a gente até usou aqui no workshop, são esses wraps lisos. Que fica legal pra gente compor. Por exemplo, a gente usou com aquela manta que ela já é trabalhada, por exemplo, né? Então, se eu pego uma manta que ela já é, tem textura trabalhada, o legal é usar um wrap liso. Do que aquele que já vem com textura. Então, eu achei uma ideia bem legal. Sim, é bem legal. E a gente também tá fazendo ele com o headband. É o wrap com o headband. Combinando, né? Com a touquinha. Que fica bem bacana também. E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora, com relação à surpresa, tá? O Danilo me falou agora há pouco que ele vai dar 5% de desconto na loja Lefotic. E esse 5% é cumulativo com os produtos da... Com descontos que já tem no site. Que já tem no site, tá? Tem que comprar por boleto ou depósito que tem aquele 5% padrão, então vai ficar com 10% de desconto. Maravilha. Pessoal, o mais interessante é o seguinte, que vocês têm que ficar atentos, tá legal? Esses 5% de desconto vão ser válidos a partir do post desse vídeo. Você pode ver aqui na descrição do vídeo, que vai estar aqui embaixo. Clique lá em mostrar mais e vai abrir o vídeo. Vai abrir a descrição do vídeo. E lá vai estar a data de validade do cupom de desconto. E embaixo o código do cupom. Beleza Danilo? Que está aqui embaixo, que só é clicar nele, entendeu? Tem que ser rápido, porque é válido por pouco tempo. Arrumei meu cabelo. Pessoal, então é válido por um mês, tá legal? A partir de agora. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você quer mostrar para mais amigos e pessoas que querem aproveitar esse desconto de 5%, que o Danilo da Lefotic está vindo, compartilhe esse vídeo. Beleza, pessoal? Meu nome é Gustavo Souza. Esse é o canal Gustavo Souza. Fica comigo, siga o seu coração. Tchau! Tchau!